Os bancários entraram em greve hoje por tempo indeterminado para cobrar mais salários e benefícios à categoria. A paralisação atinge o Distrito Federal e quase todos os estados do país. Quem precisou de atendimento nos bancos hoje encontrou os funcionários de braços cruzados e cartazes de greve nas portas. Eu venho abrir uma conta, uma conta nova aqui, só que eles estão em greve. Sacar o fundo de garantia eu não posso, ia movimentar o dinheiro eu não posso. Como eu vou fazer? A Federação Nacional dos Bancos propôs reajuste salarial de 7,35%, mas a categoria recusou a proposta e aprovou a paralisação dos bancos públicos e privados. Eles pedem aumento salarial de 12,5% e outros benefícios como participação nos lucros e resultados e auxílio educação. Os banqueiros não ofereceram nada para a gente, ofereceram sim reajuste 7,35%, mas isso não é suficiente para a vida. E outra coisa que a gente quer além da saúde é a segurança. Em Belo Horizonte, funcionários se reuniram no centro da cidade para um ato público. Além do reajuste do salário e benefícios, os bancários querem também melhores condições de trabalho, com o fim das metas que eles consideram abusivas e o combate ao assédio rural. Se você não cumprir determinada meta, determinado desafio, você corre o risco de ser descomissionado. É sempre nesse sentido. E as cobranças constantes, até fora do horário de trabalho, SMS, WhatsApp. Eles reclamam também das demissões e do volume de trabalho que tem adoecido muitos bancários. E além de julgar, em termos de quantidade de funcionários, eles estão sobrecarregando e a questão do assédio, das pressões. O estresse, a pressão psicológica, isso tudo faz a gente ficar com menos saúde. Sem o atendimento completo, alguns clientes calculam prejuízos. Se você não tem como pagar as contas, aí as contas ficam em atraso. Quem é que paga o juro? É o bancário? É o governo que paga o juro? Faz muito transtorno, muita dor de cabeça, muito prejuízo. Com a greve, as agências bancárias ficam fechadas, mas continuam funcionando os caixas eletrônicos, o atendimento online, as operações por telefone, além das lotéricas, porreios e estabelecimentos credenciados. Sempre nas unidades fica um gerente que pode estar te atendendo no caso de uma emergência. O autoatendimento também sempre funciona.